Zilu se sentindo desprotegida. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que ela postou, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Olha, Zilu disse, todo mundo sabe que ela enfrentou uma grande batalha aqui com a saída de Vanessa, do BBB, desde a hora que ela entrou pro BBB e depois os problemas todos que ela enfrentou com dados do Alabella, agora ela está enfrentando aí Vanessa criando um processo com Marcos Boaz. E ela disse que ela fica se sentindo muito desprotegida. Ela aí colocou a seguinte postagem e tire aí as conclusões de vocês. O tempo passou, muitas coisas mudaram. No meio de tanto caos e agitação, quer dizer, tudo isso que ela está vivendo, aprendi que sou a minha maior parceira nessa vitória. Então, ela disse que ela está aprendendo que é ela que tem que resolver todos os problemas da vida dela, que é uma batalha, mas que ela está enfrentando. Deixe aí o comentário de vocês, se cada um de nós também não refletimos e pensamos assim, somos nós que temos que carregar a nossa cruz. Deixe seu comentário.